Bom dia. Aceito meu papel. Eu dou a vida. E também a morte. Eu sou o sol. Não adianta, querido. Você me dá um deserto e eu te devolvo um oásis. Afinal, a vida na Terra surgiu aqui, na Mamãe Água. Vida que se multiplicou e se espalhou por toda a Terra. Eu conheço cada canto desse planeta majestoso. E posso garantir que ainda há muita vida e esperança. Será. Um dia da caça, outro do caçador. E um animal só mata o outro para sobreviver. E o que você tem? Erra! Erra! Na verdade, ela apenas reflete a sua luz. Até eu me surpreendo comigo mesma. Ai, você é demais, Sol. A vida é simplesmente. A vida é simplesmente. A vida é simplesmente. A vida é simplesmente. Obrigado.